11 de janeiro de 2021, nós estamos nas ruas. Giovanni da Conegliano, Orives, a rotatória tá pronta. Nós fizemos tudo que era possível. 82 mil reais de investimento aqui na rotatória. Taxões, sinalização, área para deficientes físicos, cadeirantes, toda rotatória. Agora tá tudo determinado. Os taxões determinam a vinda do carro, faixas de pedestre de todas as esquinas, tá? A rotatória que nós temos aqui, pode observar. O que não existia antes, agora existe. Uma rotatória verdadeira e privilegiando o pedestre. O pedestre tem onde atravessar. Ele puxa aqui na faixa e o pedestre para aqui e continua aqui. Isso chama-se engenharia de tráfego. Porque se a sua verdade não for a minha verdade, faz como esses que não fazem nada e aparecem na véspera da eleição. Agora se a sua verdade for a minha verdade, nós estamos nas ruas. Não tem eleição, é todo dia. No億 crime. Não tem eleição. Não tem eleição. Sabe o